Sabe quando você tira uma pancada de fotos em RAW e fica aquela pasta gigantesca dentro do seu HD? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como reduzir o tamanho do arquivo em RAW sem perder a qualidade da sua foto em nada. Oi, eu sou o Rodrigo Baião, filmmaker, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aqui eu falo sobre audiovisual e eu compartilho a minha vida toda semana nos vlogs. Esse mês de abril eu estou fazendo um vídeo por dia para você de conteúdo, bastante conteúdo que eu estou soltando, então se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada desse conteúdo. E se você é novo por aqui também, não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba rodrigobaiãoo, que por lá eu conto dia a dia, meu dia a dia, todos os dias ali postando os stories e você vendo a minha fuça por lá. Mas vamos lá, quando você tira uma foto em RAW, ela tem um tamanho bem maior, porque você precisa ter todas as informações daquela foto dentro do seu arquivo em RAW. Então o que acontece? Fica uma pasta gigantesca dentro do seu HD. Numa viagem que eu fiz, eu tirei mais de 3 mil fotos e fiquei com uma pasta gigantesca em tamanho de gigas. E utilizando esse aplicativo que a Adobe disponibiliza para você, você consegue reduzir o tamanho do seu arquivo de uma forma bizarra e salva muito a vida do seu HD, porque você vai ter muito mais arquivo num espaço muito menor, de uma forma muito mais simples. O nome desse aplicativo se chama Adobe Digital Negative Converter, nada mais é do que o Adobe DNG. Ele vai pegar sua foto em RAW e converter para DNG, que são as informações da Adobe, e você não vai perder qualidade nenhuma. Eu só não indico você fazer isso se você for utilizar sua foto em Fine Art, que seria a impressão em muita qualidade. Então só nisso que eu não indico. Mas se você utilizar foto para a rede social e para alguns pequenos, não faz muita diferença, o seu tamanho vai ficar normal, não vai perder qualidade nenhuma e vai ficar de boa. E também, se você utiliza drone para tirar foto, você não precisa fazer isso, porque o seu drone já fotografa nesse formato da Adobe, nesse DNG. Então você não precisa fazer essa conversão. Beleza? Vou deixar o link aqui na descrição para você conseguir fazer o download. e é muito simples. Aqui na tela inicial você vai fazer o seguinte, você vai selecionar a pasta que você quer, no caso eu estou aqui com a minha pasta, e aí você vai selecionar a sua pasta e embaixo você vai salvar um novo local. Então o que eu indico você fazer? Cria a sua pasta lá de arquivos em RAW e cria uma nova pasta de arquivos DNG, porque aí você pega dessa e joga para outra, porque senão você vai ficar se perdendo. Essa é RAW, essa é DNG, essa é DNG, essa é RAW. Fica muito mais fácil fazer dessa forma. Então, salvar em novo arquivo, a gente vai lá selecionar a pasta, e vamos aqui no mesmo local onde eu criei, que eu coloquei aqui RAW e DNG, e vou selecionar a pasta DNG. Nesse terceiro passo aqui, do seleciona o nome das imagens convertidas, eu sempre deixo o que já vem, o nome do documento, mais a extensão do arquivo DNG. Aqui ele tem maiúsculo e minúsculo, qual a diferença? Não faço ideia, mas eu utilizo aqui o minúsculo do jeito que ele já veio. E aqui, na parte número 4, que mora o segredo, que mora o perigo, vamos falar assim, é aqui que você vai configurar da forma correta. Então, alterar preferências, eu vou te mostrar o que eu faço. Compatibilidade, a gente deixa sempre na última versão. No caso aqui da minha versão desse vídeo, eu estou utilizando o Camera Raw 14.0, esse superior. Então, se você estiver vendo esse vídeo e ativar o 15, eu utilizo o 15, 14.2, eu utilizei esse. Vai utilizando sempre o maior. Aqui embaixo, em visualização do JPEG, a gente coloca nada e incorporar dados de carregamento rápidos, que a gente quer deixar muito mais otimizado dentro do nosso arquivo. Beleza? Embaixo, que entra mais uma vez a chave, sabe? Você vai utilizar a compa... Usar com... Acho que eu faltei essa aula de português. Usar compactação com perda. Por quê? A gente quer diminuir o tamanho do arquivo. Então, vai ter isso, só que você não vai perceber nenhum tipo de perda, tá? E aí você coloca o seu contato de limite de pixels em 20 megapixels. Por quê? Tem câmeras hoje que fotografam em 30 megapixels, fotografam em 24 megapixels e fotografam em 46 megapixels. Então, quando você faz isso, ele vai reduzir para, no máximo, 20 megapixels. E com isso, vai diminuir bastante o número do seu... Estou vendo, não. O tamanho do seu arquivo. Beleza? Bota aqui em 20 megapixels. E embaixo, você não precisa incorporar o RAW original, porque você vai conseguir fazer todas as modificações que você faria no RAW comum utilizando isso. E aqui você vai trocar 6 por meia dúzia, né? Porque você quer otimizar espaço e você vai guardar 2 arquivos. Não, né? E aí você bota aqui em OK. E muito simples, só clicar em Converter. Ele vai abrir essa janelinha aqui. No caso, são 12 fotos. E é muito rápido esse processo de conversão, cara. É muito rápido mesmo. E, ó, não teve corte, como você viu. Já foi feito aqui. Já converti as 12 fotos. E aí você clica em OK. E aí eu vou te mostrar a diferença. Vamos lá. Aqui na nossa pasta, eu tenho a pasta em RAW e a pasta DNG. A pasta em RAW, ela tinha um tamanho de 298,2 megabytes. Por quê? 12 fotos, só a make tinha ali dentro. E na pasta DNG, a gente tem 50 megabytes. Então, a gente economizou 150 megabytes em 12 fotos. Isso são 12 fotos. Como eu falei, você imagina você ter 3 mil fotos. Ele vai reduzir bastante. Aqui a gente já economizou 150 megabytes. E no meu caso aqui, que eu tenho um Mac de 256. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que eu limpe bastante HDs na sua casa, no seu escritório, no seu estúdio, onde for. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum tipo de vídeo aqui no canal. E não perder mais nenhum conteúdo que eu postar por aqui. Não esquece também de me seguir lá no Instagram. Seria ótimo ter você por lá. E deixar o seu like e o comentário, que é muito importante para mim. Eu sei que você gostou desse tipo de conteúdo. E eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá. Valeu, falow. Tchau. 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 Tchau.